Então galera, estamos aqui na nossa sequência de jogos Esse não é de tiro, não é F5 Veja um sapo louco Mulante Uma música ancestral Olha que menininha legal Conseguiu pegar o sapo Então vamos andar Vamos andar galera, porque a vida é andar A Game Pie Aqui é uma apresentação do jogo galera É isso, essa menina ruiva Parece a Emília Divertida Como a galinha Olá galinha, que é isso? Volta aqui Olá galinha Que é isso? Que é isso galinha? Ah, Poto Didi para você também Poto Didi, Poto Didi Essa é uma linguagem antiga Olha Vamos atender, vamos atender e ver o que rola galera Opa É bem emocionante A musiquinha, o impacto Olha os gráficos, ultradimensionais Olha, o que é isso? Olha, o que é isso? Um espelho Um espelho Umas coisas Olha O que é isso? Não 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 Houve um urso aqui Ela é divertida, parece a Emília Bora Vamos continuar a nossa jornada Olha, uma xícara Pedra Pedra-se Pedra-se pelo caminho Olha Cabeças de duendes Pega Olha Legal Agora temos uma xícara galera É Acho que a gente tem que ir atrás desse duende aí O que vocês acham? Diga nos comentários aí Vá atrás do duende Vá atrás do duende Estamos com a nossa roupa de jogos E essa sequência de vídeos que faremos É, jogando os jogos do Davi Ele zerou galera, em um dia Eu provavelmente zerarei em dez anos Porque o Davi é ultra Ultra poderoso nesses jogos O que é isso? Tem que fazer Ah, aqui ó Quando você tem que fazer alguma coisa Fala esse dedo É uma sequência Olha O que é isso? Tantos olhos O que vocês acham? O que vocês acham que acontecerão com esses olhos Maravilhosos Maravilhosos Clico? Clico ou não clico? Clica Clica Se você acha que eu devo clicar Digite comentário Clica Então vamos clicar Olha, fiz carinho nele Que legal Ei, espera Não Não me abandone Não se desespere Porque eu não posso ficar sem você Olha Uma porta voante Eu acho que essa menina é bem imaginativa Quando aparece o dedinho galera É pra você clicar Clica Ah Ela fala em Tailandês Que é uma chave A musiquinha eu tô gostando É bem legal Lost in Play Perdido no jogo Uh Olha Que legal Tô gostando Olha A Emilia faz isso Ela é igualzinha a Emilia Ué Sem chave Agora tem um pato Um rei sapo E o duende E os Pratos Não sei onde Podemos clicar Vamos ver os pratos Não Quatro Vamos lá Ah, ele quer um chá Olha Mais um chá Tem uma chave ali Três Ah, estão te ensinando Olha lá Pega a xícara Toma 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 chá Estamos com a nossa Roupa de jogos Jogos anônimos Vejam Vejam meu look Look de jogos 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 Calma, calma Vamos tomar nosso chá Ah, agora quero a chave Valeu Obrigado senhor duende Do chapéu de galinha Duende do chapéu Tomamos chá Agora vamos sair fora Vamos Emília O nome dela vai ser Emília Emília bonitinha Emília bonitinha Você é tão bonitinha Só falta ser japonesinha Vai Emília Abra a porta O que vocês acham Abrimos Ou não abrimos Claro Abra Então todos digitando nos comentários Abra a porta Não, não Vamos digitar Abra de sésamo Abra de sésamo Ah, falta a chave Olha Então a gente vai na mochila Pega a chave E Olha que legal O que é isso? Ah, um código Olha Galera Esse código Aqui galera É um código É Acho que a gente tem que deixar tudo vermelho Não, não Vamos deixar tudo azul O que vocês acham galera? Tudo azul, tudo vermelho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Aqui vermelho Ah, aqui ó Consegui Uhuuu Você viu? Que emocionante Gostaram galera? Olha Eu acho que esse jogo é bem tipo criatividade total Vamos pegar o jarro Hum O que é isso? Lava a Emília Emília bonitinha Bonitinha Ah, eles querem água Pra fingir de chá É isso Toma a água Toma, 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 toma a água Então galera, agora Acho que passamos de fácil Está muito divertido esse jogo Se vocês estão gostando A gente deixa nos comentários aí Estou amando, jogue mais Olha, estamos dormindo agora Essa está dormindo Ele está dormindo Então nós vamos acordar Acorde Já veio sol galera Hora de acordar Já veio sol Interessante Calçamos nosso sapato Esse aqui deve ser eu Esse aqui eu vou chamar de Alisson Acorda Alisson Alisson Olha que preguiçoso Esse aí está mais para Davi Vou trocar né Alisson Eu quero acordar cedo Acorda Acorda Que engraçado Acorda Não, agora corta Olha aqui Tem essa coisa brilhante Não alcança Tem esse bicho aqui Assustou A Emília é medrosa hein galera Tem essa blusa Vamos ver Não tomou banho Tem essa caixinha Tem essa caixinha Acho que agora dá para pegar né Vamos pegar Olha Pegou Pegamos uma coisa Vamos ver agora Não sei se relógio aqui O que há nele Olha Está interessante Você tem que juntar Vamos ver de novo Tem que juntar A chave de fenda Essa coisa aqui A pilha Aqui vamos ver Esse aqui Esse é o abajur O que é isso Ah, iluminou o gato Olha Que gato nojento Você ilumina o gato Para o robô sair Vamos ver Esse robô Que isso Sai para lá O robô de laser Está doido Quase matou A Emília Vai Emília Pega a pilha Legal Vamos acordar De novo Não, não acorda Olha Tem essa gavetinha aqui O que será que vai rolar Olha Um gato Um carro Um gato carro Pega 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 um gato Emília A Emília Está lerda Vai Emília Pega 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 Vou pegar agora Agora sim Quase Ó Pegamos o gato Olha Parece que temos Todos os itens Ó Fizemos um bolo De itens Então vamos Ah O que vocês acham Galera Ele está dormindo O relógio É um despertador Se a gente Junta Todas essas peças Aqui Ó E ligar No despertador Ele acorda Isso é um jogo De raciocínio Legal Chá de fenda Tirar aqui Tirou Tirou Eita Filha Filha Olha Filha Ó Aqui é positivo E negativo Está errado Está vendo Positivo Negativo Olha Está errado Tem que girar Galera Agora sim Ó Positivo E negativo Ligou 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 Hein Agora tem que fazer Um Quadrante Aqui Ó Tô Indo Aqui Galera Aqui E aqui Olha Tô Bom Hein Olha Que isso Deu Errado Não Vai dar Certo Vai dar Certo Pronto Toma Toma Despertador Toma 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 É claro Galera Aqui Toma Olha Isso Acorda sim Galera Todo bravo Tá 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 igual Eu Tá com a roupa De jogo É Eu acho Que vai ser Eu mesmo Esse cara Olha Já foi pro jogo Meu Deus Nem tomou café Não façam isso Viu galera Jogo Só Em horário Determinado Pelos pais Beleza Jogo Só Em horário Determinado Pelos seus pais Se não Vocês serão Viciados Ei Espera Olha que tanto de coisas Tem um cão Um quadro Coisas Um Pulou Vai Emília Vai Emília Vai Emília Emília Vamos ver Isso aqui Parece uma história Tem que Quatro sapos Três sapinhos E o rei sapo Esse monstro Veio Olha Feroz Pegou o rei sapo E os sapinhos Quiseram lutar Não sapos Eu vou ficar com o rei sapo Pra mim E os sapinhos Não tiveram chance Saiu correndo Amarrou o rei sapo Os sapinhos Ficaram atordoados E viram que Uma espada Poderia Vencê-lo Olha Uma caixa Uma tesoura Uma montagem Lápis E Você se transforma nele É isso Então vamos Vamos Bola pra frente Uh Uh Pegamos um lápis Agora temos O lápis de colorir Então vamos voltar aqui Temos o lápis Falta tesoura e a caixa Para a gente se transformar Nesse Abominável Homem O ladrão De sapo rei Não tem a chave Tá bom Emílio Trocar a música Vamos trocar a música Olha Gostei dessa Vou deixar assim Tem esse relógio Ah Falta essa peça Falta uma chave Uma peça O cachorro Tá dormindo Ah 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 Dormindo Tá dormindo Vamos ver esse quadro Olha Interessante Tem um gato A mulher Os picolés O vovô Um relógio aqui Com uma hora Beleza Vamos sair fora Emílio Olha o Davi Vamos 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 brincar Davi Brinca Davi Comigo Olha o Davi Você está querendo Só jogar Brinca Davi Não se assusta Olha A chama A coisa do relógio Interessante Vamos ver esse gato Aqui Gato Interessante Não Não Então tá Sai fora Gato Você não quer Deixar Ah A gente tem que Pegar a caixa O gato Não deixa Então sai fora Gato Olha as roupas Roupa 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 Olha Achamos o pato Um brinquedo Bola Ó Temos um negócio Do relógio Bola Vamos ver se sim Será Cada item Desses Hein Você sabe Pra que servem Digite nos comentários Mando valeu Aí galera Pra gente Não Isso aqui eu já sei Já sei Toma Toma relógio Toma 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 Olha Temos que pôr uma hora aqui Hum Será que é meio dia Toma Toma Meio dia Tuf Não Cuco É Ele já sabe Tá no quadro aqui Né galera Eu vi uma hora aqui É o ponteiro pequeno Isso aqui é o que Eu não tô enxergando direito Sem óculos Cinco Digita aí nos comentários Isso é cinco Né Cinco Quando o ponteiro Quando o ponteiro tá no cinco Não Espera aí Não Esse aqui é o segundos Esse aqui é segundos Esse aqui é minutos Esse aqui é horas Cinco horas E quarenta e cinco segundos O cuco sai O cuco sai Beleza Toma Toma relógio Toma 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 Ponteiro No cinco É isso galera É isso É isso mesmo E esse aqui no quarenta e cinco Uh Uh Oh ganhamos uma chave Pega Emília Emília bonitinha pegou a chave Claro né galera Agora a gente abre isso aí Chave Aqui Toma Não Que é isso Pronto Olha Achando tesoura Uh Vamos olhar de novo Ah falta só a caixa Vamos ver aqui de novo Temos uma tesoura Temos os lápis de cor Podemos cortar a caixa Mas não temos a caixa A caixa está com um gato chato Aqui nós temos um sino O cachorro está dormindo Então claro né galera Acorde de sésamo Tup 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 Mé 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 Olha Cães aí Vozes Um X Um X Um correto Que é isso Hum Que é isso Olha E Olha Tô preso Não dá pra fazer mais nada A gente tem que pegar uma sequência certa galera Então vamos voltar Perdemos Perdemos A sequência é o que? Tem que colocar essas cabras aqui Com o X Vai dar errado Fez a mesma coisa da outra Voltar de novo galera Ai meu Deus 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 Ai já sei Eu vou por aqui primeiro Não Vai dar errado Aqui Não Errado Tá vendo De novo Volta Aqui é persistência galera Você tem que usar toda a sua suprema inteligência Vamos ligar nosso cérebro com a suprema inteligência Pronto Agora sim Agora sei Agora sei Que é isso Aqui Tal Toma Espera Calma Calma Não vamos salhar Toma E agora Agora sim galera Agora eu vejo uma luz no final do túnel Toma We are champions Eu sabia Sempre que a gente não sabe uma coisa A gente busca a suprema inteligência Ah o cachorro acordou Ei cachorro Ei Não Não quer nada com a gente Vamos olhar aqui Aqui nós temos uma bola Cachorros gostam de bola Hum O que vocês acham Dou pra ele? Não dou Diz nos comentários Dê pra ele Dê pra ele Dê pra ele Dê pra ele Cachorrinho que late Late Cachorrinho que já latiu Cachorrinho que já latiu Emília Emília Dê pra ele Emília Emília bonitinha Bonitinha Agora eu sou um cachorro Agora eu sou um cachorro misturado com a máquina de datilografar Tá bom Tá bom Foi mal Desculpa Vamos continuar o jogo 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 Toma Toma cachorro Toma Toma a bola Toma a bola Toma 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 a bola Toma a bola Calma, calma, Emília Tem que ir pra cá Jogar, tá vendo? Aqui vai dar erro Toma Que isso? Que isso? Acho que é aqui que eu certo Acertar na mira Olha, que isso, mano Nem sabia que tinha que acertar ali Cês viram? Opa Opa, Emília Olha o cabelo, Emília Ficou todo atrapalhado O cachorro foi pra lá Tô achando que o cachorro vai pegar esse gato Tô achando Tô achando E você? Acha Olha Olha Toma a gatinha Hum Tem medo de cachorro, né? Tô achando o cabelo de monstro Mano, o que nós fizemos com o gato, mano? Que isso? Que isso? Olha Davi tá aqui jogando Davi Ele vai se assustar com a cabeça de monstro Hum Inteligente essa Emília, hein? Tá fazendo de tudo pra tirar o cara do jogo Ai Vamos O que? Não, calma Temos tudo Que isso? Toma, Davi Toma uma cabeça de monstro Agora você se assustará, Davi Olha Ele é um monstro terrível Assusto? Assusto ele ou não? Eu assusto ele ou não? Claro Vou assustá-lo agora Estou escondido Vejam 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 Toma, Davi Toma Olha Que isso? Olha Agora correria Agora ele ficou com medo, né, Davi? Agora começou O pau vai cantar Olha Ó O teletransportou Ah É o desenho que transporta Olha A cena de corrida Diana Jones Lá Tá mostrando, ó Toma Quando chegar a caixa Você aperta Toma 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 Vem cá, Davi Vão te comer Agora eu sou monstro A Emília virou monstro A Emília virou monstro Emília monstro Emília monstro Olha o cachorro Foi atrás do gato E a Emília Então galera Nós vamos chegando Ao nosso final Desse episódio Primeiro episódio Mas Se vocês querem o próximo Diga comentários aí Eu quero o próximo Porque você é demais Nessa jogatina Dos jogos Do Davi Vejam Estou escondido Apareci Escondi Apareci Escondi Apareci Então galera Vamos chegando ao final Se vocês querem mais jogos Vamos atingir Bater aí Mil likes E mil comentários Então Dedo nos comentários Mais episódios Mais 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 Porque nós somos sedentos Por episódios Lembrando Pessoal Que no nosso canal Nós temos uma infinidade Incrível de vidas Nós temos jogos Dancinhas Passeios Podcasts Dicas para casais Sabedorias Vítas atualidades E um monte de outras coisas Que eu nem me lembro mais Meus personagens Nós temos o Vovô Tarado Temos Muitos outros Se você gostou desse vídeo Dá um clique no like Se você acha que esse vídeo Foi incrível Sensacional Que alguém possa Se distrair Ficar feliz com a vida Compartilhe Porque a força máxima Do YouTube É o compartilhamento Lembrando galera Lembrando O que sempre dizemos Na nossa frase final E nós Estaremos juntos Com uma família Fraterna e amorosa Pelos séculos Dos séculos Uh Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau